Sente! Para a identificação de expulsores! Desculpa! Eles têm entre 8 e 12 anos. São meninos e meninas da turma do ano passado do curso de bombeiro mirim de Goiás. Eles já estão a um pé da formatura. Annalise tem 9 anos e vai sair daqui com muito aprendizado. A gente aprende salvamento em altura, teste e salvamento aquático. Clayson gostou tanto de participar do projeto que não tem dúvida da profissão que quer seguir na vida. Bombeiro! Tem dúvida não? Não, nem um pouco. No projeto, os alunos aprendem de tudo um pouco. Eles aprendem combate a incêndio, salvamento, noções de primeiro socorro. E também tem outros assuntos transversais, como proteção ao meio ambiente, ética, cidadania, trabalho, muita disciplina, organização, higiene pessoal. Eles chegam aqui por volta das duas da tarde e ficam até às cinco. Mas durante esse intervalo, além das muitas atividades, eles também têm um lanche. E quando pensam que não, já está na hora de voltar para casa. Enquanto essa turma aí se prepara para a formatura, os batalhões dos bombeiros também se preparam para receber novos alunos do Proebon, o Programa Educacional Bombeiro Mirim 2019. São ao todo 150 vagas para Goiânia e Aparecida. Os pais interessados não pagam nada para fazer a inscrição dos filhos. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 15. E só podem ser feitas pelo site www.bombeiros.go.gov.br. Na página tem todas as informações. Mas é importante lembrar que só fazer a inscrição não garante a vaga. O número de inscritos é maior do que a quantidade de vagas e o critério para essa seleção é o sorteio. Então todos aqueles que fizerem a inscrição deverão imprimir o comprovante e levar esse comprovante à unidade escolhida para participar do sorteio. O sorteio vai acontecer no dia 22 de fevereiro em todas as unidades de Goiânia e Aparecida. Com a vaga garantida, de uma coisa você pode ter certeza. Aqui, os meninos e meninas vão aprender e se divertir ao mesmo tempo.